Doutora Isabela, qual é o papel da transformação digital quando se fala, especialmente na advocacia, para melhorar o atendimento ao cidadão? Porque é isso que a tecnologia precisa fazer, fazer um melhor atendimento ao cidadão. Bem, a transformação digital, quando se pensa em um papel que isso pode ter, na realidade eu acho que é mais do que um papel, é um processo inevitável. A transformação digital, prestação do serviço público ao cidadão de forma digital. Quando se discute isso em um evento da advocacia pública nacional, isso ganha um maior relevo, porque nós podemos pensar em dois lados de uma moeda, a transformação digital intramuros de um órgão da advocacia, como transformar digitalmente o trabalho público, o serviço público dentro do órgão, e do outro lado da moeda, como transformar digitalmente a prestação do serviço público ao cidadão. Então, eventos como esse são importantes porque nós precisamos olhar como fazer isso, tanto dentro como para fora. Então, o papel da transformação digital, respondendo a sua pergunta, é inadiável e é necessário que nesse papel esteja incluído um conceito do que é o ser humano, tanto daquele que opera o serviço público, o servidor público, como aquele que recebe o serviço público, o cidadão. Quando a gente fala em melhor atendimento ao cidadão, a gente pensa no seguinte, governança. E os órgãos públicos, quase, a governança é muito pequena. Como resolver isso? Realmente, o nível, a maturidade de governança dos órgãos públicos é baixa. É um fato que nós temos que assumir, não como um erro ou uma falta, mas como uma necessidade de aprimoramento. Nós precisamos compreender, realmente, de fato, precisamos melhorar aqui, em governança, e com base nisso, melhorar a prestação do serviço público para o cidadão, no final. Então, a parte da transformação digital, o caminho da transformação digital, o desenvolvimento, pressupõe uma governança dos órgãos públicos. Como melhorar isso? Bem, primeiro, normas políticas, arranjos na estrutura do organograma, comitês, dados. Então, a governança é um conjunto desses mecanismos. E, além desse conjunto de mecanismos, de o órgão ter uma política, de o órgão ter um comitê, o órgão desenvolver a cultura de governança dentro das instituições. Ou seja, o direcionamento do órgão agora não é dado só por uma autoridade, aquela autoridade máxima que o preside, que o gere, mas por colegiados, por dados, as decisões são tomadas baseadas em dados. Então, tudo isso é governança. Tudo isso precisa de tempo, precisa de conhecimento, precisa de cultura, decisão política, escolha, e precisa também dessas questões estruturais de organograma, políticas, processos e mecanismos. E a inteligência artificial? Como é que a senhora enxerga o uso da inteligência artificial no dia a dia da advocacia? Inevitável? Posso usar novamente essa palavra? A inteligência artificial é inevitável. E eu vejo com bons olhos, porque a inteligência artificial, na forma como ela é proposta, ela tem a vocação de apoiar o trabalho humano naquilo que ele é menos humano, que são os atos padronizáveis, repetitivos. Não vejo com resistência à inteligência artificial como um substituto da inteligência humana. Não, muito pelo contrário. A inteligência artificial aplicada em determinados padrões de prestação de serviço público pode liberar o servidor público para outras atividades públicas que necessitam realmente da inteligência humana a fim de que as políticas públicas sejam realizadas, como foi colocado na mesa de abertura. Então, a minha posição de inteligência artificial é otimista, eu acho que é necessária, e nós precisamos otimizar o nosso serviço para prestar cada vez um serviço melhor ao cidadão, aos órgãos do Estado, da Secretaria, que são assessorados pela consultoria jurídica das advocacias públicas. E é inevitável. Nós precisamos é ter uma compreensão exata do que é e de como que isso vai impactar no modo de nós trabalharmos hoje. Precisa da regulamentação? Sem dúvida. Precisa. Eu acredito, até por ter uma formação jurídica, e esse é o berço na minha concepção do direito como regulador da atividade social, que é necessário regular os temas para, se não evitar possíveis conflitos, dar ferramentas para sabermos lidar e endereçá-los quando eles acontecerem.